Livro de ouvido apresenta Um conto de Natal de Charles Dickens Em mil palavras Narração Rosana Trentin Ebenezer Scrooge, um velho avarento que vivia em Londres, desprezava o Natal. Ele considerava o Natal uma época de futilidade e desperdício. Scrooge se dedicava a acumular riqueza, ignorando as necessidades dos outros. Seu escritório era frio e solitário, e o seu coração também. Na véspera de Natal, enquanto as luzes brilhavam nas casas vizinhas e as pessoas se preparavam para as festividades, Scrooge continuava a trabalhar, sempre resmungando sobre os gastos e a falta de produtividade. Seu único empregado, Bobby Cratchit, era um homem bondoso e dedicado, embora o que ganhava mal dava para pagar suas contas. Bobby se esforçava para cuidar de sua família e nela incluía seu filho Tiny Tim, um garoto doente que precisava de cuidados especiais. Mesmo assim, Bobby era sempre otimista e cheio de amor, algo que Scrooge, seu patrão, não compreendia. No dia de Natal, Bobby pediu para sair mais cedo, e Scrooge o deixou ir, mas não sem protestar e resmungar sobre a falta de trabalho. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Scrooge ouviu correntes se arrastando. Ele achou que era apenas sua imaginação, mas ao abrir a porta de sua casa, foi recebido pelo fantasma de Jacob Marley, seu antigo sócio. Marley estava envolto em correntes pesadas e parecia muito atormentado. Ele começou a explicar a Scrooge que, em vida, havia sido tão avarento e indiferente quanto ele. Por causa de suas ações egoístas, Marley estava condenado a vagar pela terra, preso às correntes que ele mesmo havia forjado. Marley avisou Scrooge que ele teria a oportunidade de mudar seu destino. Três espíritos viriam visitá-lo naquela noite, e se ele não mudasse sua maneira de viver, enfrentaria um destino semelhante ao de Marley. A advertência deixou Scrooge aterrorizado, mas também intrigado. O primeiro espírito a aparecer foi o fantasma do Natal passado. Ele tinha uma aparência suave e nostálgica, e logo levou Scrooge em uma viagem pelas lembranças de sua infância e juventude. Scrooge viu-se em uma escola, onde passava o Natal sozinho, perdido em livros. O espírito o levou também a momentos mais felizes, incluindo uma festa onde seu antigo empregador, Fezwig, organizava um banquete alegre para os seus empregados. Scrooge viu a felicidade que o bom coração de Fezwig proporcionava, e percebeu o quanto ele mesmo se tornara o oposto daquele homem generoso. O espírito também o levou a reviver seu romance com Belly, uma jovem que, devido à avareza crescente de Scrooge, decidiu se afastar dele. Ao ver a tristeza em seu próprio rosto, ao lembrar-se de Belly, Scrooge sentiu um aperto no coração. Ele percebeu que suas escolhas o afastaram de tudo que realmente importava. Quando o fantasma do Natal passado desapareceu, Scrooge encontrou-se novamente em seu quarto, mas logo foi visitado pelo fantasma do Natal presente. Este espírito era alegre e cheio de vida, cercado por uma aura de celebração. Ele mostrou a Scrooge como as pessoas comemoravam o Natal naquele ano. Juntos, eles foram visitar a casa da família Cratchit, e que, apesar de sua pobreza, a família estava unida e cheia de amor. Bob e sua esposa preparavam um jantar simples, mas acolhedor, enquanto Tiny Tim, com suas muletas, era a luz de suas vidas. O espírito disse a Scrooge que, se nada mudasse, o menino poderia não sobreviver. Scrooge ficou chocado ao perceber a fragilidade de Tiny Tim e a determinação da família em encontrar alegria mesmo rodeada de dificuldades. Depois de visitar a família Cratchit, o espírito levou Scrooge à casa de Fred, seu sobrinho. Fred e seus amigos estavam celebrando com muita alegria e brincadeiras, falando sobre o tio avarento que se recusava a se juntar a eles. Mas Fred falava com amor e esperança sobre Scrooge. Ele acreditava que um dia seu tio poderia mudar. Scrooge se sentiu triste e envergonhado ao ver que sua atitude afetava aqueles que se preocupavam com ele. Chegou, então, a terceira visita. O fantasma do Natal futuro. Esse espírito não falava e se mostrava como uma figura envolta em um manto escuro. Scrooge ficou apavorado ao perceber que o futuro que o espírito mostrava era sombrio e solitário. Ele viu pessoas rindo da morte de um homem que ninguém conhecia, revelando a indiferença e a falta de compaixão que o cercavam. Em seguida, o espírito levou Scrooge ao cemitério. Ali ele viu sua própria sepultura. A realidade de sua solidão e desprezo o atingiu como uma avalanche. Desesperado, ele implorou ao espírito para ter uma segunda chance, prometendo mudar seu jeito de ser. Quando Scrooge acordou na manhã de Natal, a luz do sol entrava pela janela e ele se sentiu aliviado. Ele estava vivo. Ele tinha a oportunidade de mudar. Com um novo desejo, Scrooge vestiu-se rapidamente e saiu de casa cheio de alegria e determinação. Começou a gritar Feliz Natal para todas as pessoas que encontrava pela rua. Comprou um enorme peru e mandou-o na casa da família Cratchit. Ele estava ansioso para compartilhar a alegria do Natal. Ao passar pela rua, Scrooge encontrou um garoto e pediu que ele comprasse o peru. dando-lhe uma generosa quantia. O garoto ficou tão surpreso que correu para cumprir a tarefa enquanto Scrooge ria, sentindo-se vivo como nunca. Ele então decidiu visitar seu sobrinho Fred, que ficou atônito ao ver o tio aparecer na porta. Scrooge foi recebido calorosamente e a ceia de Natal tornou-se uma celebração exuberante. Mais tarde, Scrooge fez uma visita surpresa. Foi até a casa da família Cratchit. Bob, que não esperava a visita do patrão, ficou atordoado, mas rapidamente se recuperou. Naquele momento, Scrooge declarou que iria aumentar o salário de Bob e se comprometeu a ajudar a cuidar do Tiny Tim. A felicidade na casa do Scratchit era visível e Tiny Tim, com um sorriso radiante, exclamou, Deus abençoe o Senhor, Scrooge. Com o passar dos dias, Scrooge se tornou uma nova pessoa. Ele se dedicou a ajudar os necessitados e a mostrar compaixão e generosidade. Seu coração antigelado estava agora cheio de amor e bondade. Ele se tornou um membro querido da comunidade e um exemplo de que nunca é tarde demais para mudar. E todos passaram a amá-lo.